Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Meu amigo, aí no capítulo 10 de Primeiro Reis tem uma história bem conhecida que é o relato da visita que a rainha de Sabá fez para Salomão. Lembra? As riquezas dele chamavam a atenção das pessoas e elas vinham conhecer ali tudo o que Salomão dominava para saber qual era o segredo dele. E aqui na lista das riquezas de Salomão, que aparece a partir do verso 14, tem um item que eu achei muito inusitado. Porque colocar numa lista de riquezas bens materiais, ouro, gado e etc. é muito óbvio. Mas nesta lista aí tem outro item, constando como riqueza, que não é muito comum. É a sabedoria. Era um bem que o Salomão possuía. Sabedoria. E a Bíblia fala, amigo, que Salomão chegou a ser maior que todos os reis do mundo, tanto em riquezas materiais quanto em sabedoria. E daí, sabe o que acontecia? O mundo inteiro procurava ir ter com Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha colocado no coração dele. Já pensou? O pontapé inicial do nosso cristianismo deve acontecer no campo da comunhão pessoal, onde podemos pedir o dom da sabedoria. A partir disso, Deus pode conceder a você outros dons que Ele deseja lhe dar. Inclusive, o principal deles, que é o dom do batismo do Espírito Santo. Acontecido isso, então, uma coisa vai ser inevitável. Como aconteceu com Salomão, amigo, vai ser inevitável a sua oportunidade de poder testemunhar. Já construindo a sua bagagem para ter do que testemunhar, então, leia hoje 1º Reis, capítulo 10. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.